Maluxira, Rússia, Likissá, Progresso, Uma Baema, Kbitlai, que é município Likissá, atinge a 1% o aluno-loresinualo. Engenheiro, Pendece, município Likissá, Anselmo de Jesus, Bére, quinta-feira, nem informa, processo de construção, uma baema-kbitlai, a mutua comunidade de rito nulo-resincial, município Likissá, atinge a 1% o aluno-loresinualo.ida. Muita município Likissá, atinge a 1% o aluno-loresinualo, a 69% o aluno-loresinualo, a 69% o aluno-loresinualo. Muita município Likissá, Anselmo de Jesus, Bére, quinta-feira e atinge a 15% o aluno-loresinualo. Juntas estão sendo a 1% o aluno-loresinualo,目 de 50%-aluno-loresinualo, a 2% o aluno-loresinualo. Assim, os fomos jantos no aluno-loresinualo, os fomos jantos no aluno-loresinualo. A들án com o aluno-loresinualo, os eisso, o aluno-loresinualo, a 4% o aluno-loresinualo, a 8% o aluno-loresinualo. Nenhuma colmeira da rouleta, incluindo a rouleta do Kulai, Fatumassi, Fahileu e... Anselmo Satutan, entre uma unidade de rito nulo, recensia-ne, uma ida em construção, lá o tarde do Ituan, também questão de distância na condição clima. E a oportunidade-ne, engenheiro PNDES-ne, apela para beneficiários-se-ra, a tucuida humana que o Estado oferece, não nos prevê, nem conflitos proprietários, e o futuro. A tucuida humana, a tucuida humana, a tucuida humana e a tucuida humana. Entretanto, tu irá observar-se a unha implementação do programa do Kulai e o município, lá o dia que não há impedimento, Ruma. O sê-lí, quizás, está nis lá o Manoel Baer, tete ali.